Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da primeira audiência pública da Comissão de Defesa Civil, conforme de tal publicado em 23 de novembro de 2022, com o seguinte tema. Discussão da Lei 9740-2022, de Autoria dos Deputados. Célia Jordão e André Siciliano, que obriga as empresas exploradoras de serviço móvel a transmitirem gratuitamente e alerta à população sobre o risco de desastre no Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Quero resistir à presença... Ah, ficou melhor, hein? Representando o Corpo de Bombeiro, nosso coronel José Albucacis Manso de Castro, parente do governador, né? Cláudio Castro, Leandro da Silva Nunes, coordenador de alerta e defesa civil de Angra e do Reis. Cadê o doutor Leandro? O coronel Leandro. Alexandre Azevedo de Almeida, diretor do CEMADEM, AR de Defesa Civil de Angra e do Reis. Cumprimentar a todos e cumprimentar a minha querida deputada Célia Jordão, ao qual provocou essa audiência pública tão importante. Se faz presente aqui também assessoria da Comissão de Defesa Civil, que eu costumo dizer que esta comissão é uma das mais importantes dessa casa, tá, Célia? E jamais não poderia deixar de estar aqui contigo, poderia, se fosse uma ocasião dessa tão reta final do nosso mandato, muito corrido, final de ano, mas quando, como eu recebi uma convocação da Célia Jordão, eu larguei tudo e estou aqui nesta comissão tão importante, nessa audiência pública tão importante, registrar aqui a presença da Fernanda Rangel, da doutora Vanessa, da Cláudia, do Zé Luiz, de todos que se encontram aqui nesta audiência pública tão importante. Eu quero, Célia, como quem manda são as mulheres, coronel Bucassiz, mandam tanto que mandam lá em casa, eu vou transferir a presidência para a deputada Célia Jordão, eu vou ficar aqui mais para assessorá-la. Que Deus abençoe a todos. Bom dia para todos. Bom dia a todos e a todas. Agradecer aqui toda a dedicação e gentileza do nosso nobre deputado Rosenberg Reis, assim como também de todos os membros da Comissão de Defesa Civil, que atenderam prontamente a minha solicitação para a realização desses debates importantes na audiência pública dessa manhã, que trata da Lei 9740, que obriga as empresas exploradoras de serviço móvel a transmitirem gratuitamente o alerta à população sobre o risco de desastres no estado do Rio de Janeiro. Gostaria de saudar aos participantes que estão aqui presencialmente, e inicialmente convidar para fazer parte também da mesa o coronel Bucassiz, que nessa manhã representa o comando-geral do Corpo de Bombeiros, assim como também da Defesa Civil do Estado, representando aqui o coronel Leandro, por gentileza. Ajusta só aqui o microfone dele para ele sentar mais perto. Saudar os representantes da Defesa Civil de Angra do Geis e dizer a todos os participantes que estão virtualmente, aqueles que nos acompanham pela TV Alerj, assim como também pelas redes sociais, que essa lei surgiu de um debate de uma equipe sempre muito dedicada e competente da Defesa Civil de Angra dos Reis, aqui representados por esses brilhantes profissionais, que me entregaram a esse debate. Esse ano, novamente, Angra dos Reis, assim como Paraty, Mangaratiba, como outros municípios do estado do Rio de Janeiro, sofreram novamente consequências graves das chuvas fortes. Nós estamos aí caminhando novamente para o verão, é sempre muito preocupante esse momento. Então, essa lei, que trata de mais esse instrumento importante de alerta e proteção à população, ela hoje vem ser debatida em audiência pública, deputado, porque fui procurada pelas operadoras TIM, vivo assim como também pelo representante, que hoje está aqui participando virtualmente da Conexis, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal. Seja bem-vindo, Leandro Villela, da Conexis. Está nos ouvindo bem, Leandro? Então, bem-vindo também a essa audiência. E, ainda que eles tenham me colocado em reunião no meu gabinete, as questões das dificuldades com relação a essa nova tecnologia, para ser implantada no nosso Estado do Rio de Janeiro, dentro do prazo previsto na lei, que se encerra agora, em dezembro de 2022, mas o que eu coloquei para eles, muito claramente, é que, embora eu tenha sido autora da lei, eu não poderia, sem a presença das defesas civis, tomar nenhuma decisão, porque também partiu delas, desse corpo técnico, a proposta do que hoje é a Lei 9740, tomar uma decisão de alterar esse prazo. Então, me foi apresentada a questão de um ato decisório da Anatel, agora, proferido em outubro, concedendo às operadoras de telefonia móvel um prazo diferente, mais dilatado, que iria até dezembro de 2023. E aí, fazendo essas explicações iniciais, eu vou passar a palavra para o Leandro Villela, para que ele possa estar colocando para os representantes das defesas civis que estão hoje participando dessa audiência, as questões técnicas, viu, Leandro? E também uma proposta, para que a gente possa, juntamente com todos esses profissionais, e tiradas as dúvidas que eles também tenham, e novas propostas, sair dessa audiência com uma pactuação. Eu sei que as empresas, e assim como vocês também, eles colocaram a intenção de entrar judicialmente, não contra a lei propriamente dito, porque eles entendem que é um instrumento importante, mas para salvaguardar o novo prazo que foi também concedido pela Anatel, mas, posteriormente, a vigência da lei. Então, eu queria aqui abrir a palavra para você, Leandro. Pois não. Só para cumprimentar, desculpa, cumprimentar o plenário virtual, cumprimentar o doutor Leandro Villela, ao coronel Escarini, falei certo? Escarini, sim. Escarini. De Mangaratiba. Escarini. Coronel Escarini. Cumprimentar o Bruno Soares, a todos que estão alincados ao plenário virtual. Tem município de Cordeiro, e outros municípios aqui participando. Todos que participam. Então, eu abro a palavra aí para o Leandro, para que ele possa, então, estar nos colocando as questões técnicas, mas, não é? E depois vou abrir aqui a palavra para que cada um possa se inscrever, não é? E fazer uso dela. Pode falar, Leandro. Obrigado, professor. Bom dia. Bom dia a todos. Em nome aqui da deputada Sélia Jordão, que propôs essa audiência e que é autora da lei, eu cumprimento a todos nesse debate. Vocês me escutam bem? Estamos te ouvindo bem, sim. Ótimo. Bom, então, inicialmente, em nome da Conex Brasil Digital, eu agradeço aqui o convite e a oportunidade para a gente trazer aqui algumas informações sobre o andamento da implementação do Cell Broadcast, né? Cell Broadcast como evolução já de um serviço muito conhecido, que é o SMS de emergência. E aí, só para contextualizar, a Conex Brasil Digital reúne as empresas de comunicações de conectividade, que são a plataforma da economia digital de sustentabilidade e conexão dos brasileiros, né? Então, a gente atua desde 2003 representando o setor, que investe cerca de R$ 32 bilhões por ano e recolhe aos cofres públicos cerca de R$ 65 bilhões em tributos. Enfim, nesse contexto, o tema do Cell Broadcast, né? Ela vem sendo já discutida com a Anatel, com a Agência Nacional de Telecomunicações, desde 2020. É uma discussão que, já tendo em vista, obviamente, a sua complexidade da implementação e a gente sempre, esse debate com uma evolução do serviço de SMS de emergência, que é conhecido por todos, que vem atender ao estabelecido lá na Lei Federal de 2014. E aí, como resultado dessas discussões, em paralelo, é um tema, obviamente, relevante, a Anatel fez o despacho, que foi comentado anteriormente, o despacho 163, determinando o prazo aí de 31 de dezembro de 2023, com sendo um prazo adequado para a ativação do Cell Broadcast. Esse prazo não é, a implementação do Cell Broadcast não é algo simples, não é rápido, tendo em vista a necessidade de adequação das próprias antenas, né? O serviço Cell Broadcast, eu lhe cito, de somo hoje no Brasil, 98, cerca de 98 mil antenas. Então, a gente tem que fazer a adequação das antenas, ter uma implementação de um sistema específico, centralizado, para que a gente possa receber as mensagens das autoridades de defesa civil, para que sejam enviados aos terminais móveis, nas áreas, no polígono, que vai ser estabelecido como um polígono para receber as mensagens. Então, o próprio prazo de, as prestadoras entendem que o próprio prazo de 31 de dezembro, ele é desafiador, caso tenha aí alguma intercorrência à frente. E aí, vale destacar que a determinação da agência, ele é muito semelhante ao que foi estabelecido aqui na lei estadual, talvez ali, exceto pelo fato do envio de obrigação de mensagem simultânea em idioma nativo, e, obviamente, a questão do prazo de implementação que o Danatel é previsto para 31 de dezembro do próximo ano. Vale destacar que o CELBRECAST é uma solução centralizada, então, uma vez o sistema implementado, ele vai ser utilizado em todo o país, não apenas no estado do Rio. E a principal diferença entre começar mais cedo em um estado ou mais tarde em outro é muito mais a questão da adequação das antenas que as equipes de campo, das prestadoras, vão começar a implementar. A gente entende também que, como a implementação já começou, a gente entende que mesmo antes do prazo final de estabelecimento do Danatel em dezembro de 2023, a gente consiga ativar o CELBRECAST para as redes de 4G, que hoje são a rede que comporta a maior quantidade de usuários. Vale observar ainda que a solução atual, o SMS de emergência, ele manterá suas funcionalidades. E, aliás, sobre o SMS de emergência, o Instituto de Espátio da Natel também trouxe, a gente também está trabalhando com a gestação que a gente chama de SMS classe zero. O que vem a ser o SMS classe zero? É uma mensagem tipo um pop-up na tela do celular que a gente vai enviar para os cadastrais, para os terminais cadastrados, sobre o SMS de emergência, a partir da mesma forma que acontece. Só um minutinho, por favor. Leandro, tem alguém com o microfone aberto? O microfone está aberto, o microfone do senhor. Pode continuar, Leandro. Obrigado. Então, como eu estava comentando, em paralelo à discussão do próprio Cell Broadcast, a gente está fazendo uma evolução do sistema de SMS de emergência com a implementação do que a gente chama de SMS classe zero. O que vem a ser o SMS classe zero? Ao invés de ser uma simples mensagem, como acontece hoje e é popularmente conhecido, esse SMS classe zero vai virar um pop-up no celular. Então, na hora que essa mensagem chegar, ele vai abrir na tela do aparelho, do terminal do usuário, do cliente, uma mensagem e que ele só vai poder voltar a usar o celular agora quando ele conseguir ler a mensagem e der um ok na mensagem. Então, em casos mais extremos, em casos de maior urgência, esse SMS vai ser utilizado. Obviamente, a classificação para utilização ou não vem junto com as informações recebidas das defesas civis para o envio da mensagem. A gente vai começar esse teste inicial provavelmente no início do ano de janeiro, do ano que vem, é o que está previsto. A gente, junto as prestadoras, junto com a KBR, que é a associação que cuida da mensagem de SMS, que vai cuidar do seu broadcast, e outras coisas para telecomunicações, como portabilidade, etc. A gente classificou, a gente, para fazer esse teste inicial. Só um minutinho, Leandro, por gentileza, eu vou aqui ativar o mudo de quem entrou agora aqui. Quem tiver com o microfone aberto, fechar, por favor. Otávio, teu microfone está aberto. Posso seguir? Pode seguir. Então, a gente está fazendo esse teste inicial previsto para janeiro, do SMS que está zero, até para testar a reação da população, enfim, porque é um formato diferente. Então, a gente fez uma seleção via a classificação de risco do Senage, do Senado Nacional de Iniciamento de Risco de Desastres do CEMADEM, do Centro Nacional de Monitoramento de Alerta de Defesa de Desastres Naturais. O município, um município de cada região que teve maior utilização do serviço de SMS de emergência, mas também em atenção aos fatos ocorridos recentemente no estado do Rio, a gente incluiu os municípios de Angra dos Reis e Petrópolis também nesse teste que vai ter em janeiro, a partir de janeiro, para poder implementação logo na sequência se tudo funcionar adequadamente. Então, a gente, resumidamente, a gente tem duas ações acontecendo de forma simultânea, esse SMS faz zero para ter efeitos mais imediatos já no início do próximo ano, inicialmente com teste em sete municípios, dentre os quais Angra dos Reis e Petrópolis já em janeiro e logo depois evoluindo para todos os municípios, no serviço semelhante ao que é hoje o SMS de emergência, que as pessoas se cadastram enviando o número do CEP para o 40199 e em paralelo a implementação do Cell Road Cash prevista pela Anatel até dezembro de 2023, sendo que a gente imagina entregar ali para o 4G antes desse prazo um pouco depois do meio do ano de acordo com o cronograma que a gente tem até o momento. Inicialmente foram essas as considerações iniciais e aí eu fico aqui à disposição para qualquer questionamento, para se conhecer qualquer questão mais técnica sobre a implementação do Cell Road Cash e como é que está acontecendo. Obrigado. Obrigada, Leandro. Assim, é só eu não ser SMS pazera? SMS classe zero. É uma classificação, é um SMS de emergência igual funciona o atual, só que ao invés de ele simplesmente ser uma notificação que aparece em cima do visor, ele abre uma semelhante a um pop-up na tela do seu celular e aí você necessariamente vai ter que ler a mensagem, dar um ok para poder seguir usando o aparelho. Então, mas hoje, hoje, como é que funciona essa questão do SMS? Para quem mora em área de risco, o morador, ele precisa estar cadastrado para ele receber esse SMS, a mensagem da ocorrência da natureza. Esse novo sistema, ele vai também exigir do morador esse mesmo cadastramento? Porque a questão do Cell Broadcast, ele não exige do morador esse cadastro. Então, se eu sou turista, eu vou receber, se eu não sou moradora daquela área de risco, eu também vou receber, se eu estou me dirigindo para aquele polígono desenhado como sendo área de risco, eu vou receber esse alerta, é como funciona nos Estados Unidos. Assim, a nossa colocação é o seguinte, eu entendo a complexidade, mas as empresas operadoras de telefonia móvel que estão no Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro, elas são empresas que atuam internacionalmente, elas já possuem esse sistema em operação em outros países, aí a gente quer apenas entender qual a dificuldade em relação ao Brasil, porque nós temos, como você falou, essa discussão com a Anatel, ela se iniciou em 2020, a Anatel agora deu esse prazo em outubro, a nossa lei já estava também tramitando e deu esse prazo até dezembro de 2022, e as empresas ainda querem até 2023, final de 2023, para colocar isso em operação. Então, embora a gente tente compreender, não sou técnica do setor, mas eu acredito que vocês têm todas as condições de, dentro de um cronograma e dentro de um planejamento, que a gente possa sair daqui com isso, não é? mais claro, entregar isso para as defesas civis e a população num prazo inferior. É essa questão. E aí eu vou abrir a palavra, eu abro para inscrição, quem, não sei se o coronel Albucacis gostaria de estar fazendo uso da palavra, inicialmente. dá um microfone aqui para ele, por favor. Por favor. Deputado Radeberg Veix, presidente da Comissão de Defesa de Rio, deputada Célia Jordão, autora de uma lei tão inovadora tão importante que nós verificamos agora que não vai ficar somente no Estado do Rio de Janeiro, mas vai, como vanguarda, a nossa alerje, inovando e levando um benefício para toda a nação. O governo do Estado do Rio de Janeiro, através do nosso governador, nosso secretário de Estado de Defesa Civil, ele tem trabalhado e determinado que nós trabalhemos incansavelmente para que nós possamos trabalhar na questão da mitigação, na redução dos riscos para desastres, muito por conta daquilo que nós sabemos do histórico do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós estamos empreendendo muitos esforços para que nós possamos ter um resultado positivo nesse verão e, obviamente, que trabalhando com essa Casa de Leis e com inovação tão importante, se pudesse ser implementado de acordo com o cronograma, com a previsão legal, seria fantástico para esse verão de 2022, 2023. obviamente que entendendo os aspectos legais, os aspectos jurídicos e da capacidade das operadoras, o que a senhora está propondo aqui de nós trabalharmos no cronograma é muito importante, respeitando, obviamente, as operadoras, mas que o conhecimento internacional e a aplicação em outros países, entendemos que eles possam realmente apresentar um cronograma que possa ser seguido com maior brevidade para que nós possamos estar assistindo a essa população do nosso Estado do Rio de Janeiro e do nosso país na mitigação e na prevenção de riscos, obviamente, salvando muitas vidas por conta da realidade do nosso país e principalmente do Estado do Rio de Janeiro. Então, essa audiência é muito importante para que hoje nós possamos ter um cronograma e possamos entender e sensibilizar as operadoras para que nós tenhamos um resultado no menor tempo possível. Angra, quer fazer uso da palavra? Passar o microfone aqui, por favor, para os representantes da Defesa Civil de Angra dos Reis. Os que estão virtualmente podem fazer a inscrição aqui pelo chat. pode, por favor. Primeiramente, desejar aí bom dia a todos, deputada Célia Jordão, deputado Rosenberg. Nós que trabalhamos com defesa civil e temos como nossas ações focadas aí principalmente nas ações de redução de risco de desastres. Sabemos o quanto que é importante estarmos aqui hoje e discutindo um assunto que é tão importante para proteger a população, para salvaguardar a nossa população. Hoje, no cenário nacional, o sistema de alerta e alarme nacional, ele tem diversas ferramentas. Como o representante aí das operadoras falou, nós temos o SMS, nós temos a TV por assinatura, nós temos o Google, nós temos o Telegram e agora a última parceria com o governo federal foi o WhatsApp. Sei que nessa minha fala vocês devem estar perguntando o seguinte, pode estar passando pela cabeça de todos, mas já com tantas ferramentas existentes, por que estamos aqui hoje discutindo mais uma dessas ferramentas? e eu vou estar exemplificando como é que está o cenário nacional. Nós temos, vou dar o exemplo do SMS, que é a ferramenta mais antiga do nosso sistema de alerta e alarme, depois que o governo federal abraçou essa ferramenta, são cinco anos desde a sua existência, o SMS, e, assim, a perspectiva do cenário nacional, eu vou responder isso de forma estatística, nessa pergunta que eu fiz anteriormente, é para vocês terem uma noção, o SMS, ele tem um alcance nacional de 4%, ou seja, 4% da população recebem alertas de aviso em massa sobre desastres, apenas 4%. Se a gente entrar um pouquinho mais no cenário nacional e for para o Estado, a gente vai ver números melhores e números até piores que esse. Um exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, 8% da população do Estado do Rio de Janeiro recebem alertas das defesas civis, é muito pouco. Se a gente entrar, então, um pouquinho mais e fomos para o cenário municipal, mais uma vez, a gente vai ter cenários piores do que esse, melhores. Angra dos Reis tem uns 19% da nossa população cadastrada no sistema SMS. Isso porque a gente trabalha muito, porque a gente acredita, é um dos melhores sistemas que a gente tem na atualidade, que a gente tem implementado, então a gente sua muita camisa, a gente faz muita campanha preventiva nas escolas e também na comunidade para alcançar esse 19%. Para vocês terem uma ideia do cenário nacional, um pouquinho mais, nós somos a terceira cidade do Brasil com o maior número de cadastro no SMS e a primeira do Estado do Rio de Janeiro. Então, quando a gente está aqui discutindo sobre o Broadcast, isso é muito importante, porque a gente acredita realmente que essa seja a ferramenta, porque se ela fosse implementada hoje no nosso país, eu diria, não sei, o representante das operadoras pode me corrigir ou dar melhores dados sobre isso, mais de 90% da população já seriam atendidas de forma imediata, ou seja, a gente sairia de 4% para mais de 90%. Então, isso é muito significativo e muito importante. Então, acho que eu finalizo aqui a minha fala, acho que eu consegui exemplificar o cenário nacional que a gente tem hoje e o que a gente pode conseguir através dessa importante lei e dessa ferramenta no nosso país. Agradeço a deputada Célia Jordão que teve essa iniciativa, essa visão e que não tem medido esforço para conseguir que isso seja de fato implementado no nosso país, no nosso estado. Deputado Rosenberg Reis com a palavra. Eu gosto de que você fala, o meu Rosenberg Reis. Bom dia a todos de novo. Eu estou, como o projeto é, esse projeto já virou lei, é um grande projeto de lei, uma grande lei que a nossa deputada fez, foi aprovado nessa casa, é até meio constrangedor, coronel Bucassiz, ficar discutindo uma coisa, que essas operadoras que cobram um serviço muito caro e que essa casa aqui, mesmo ela não tendo atribuição, mas tinha que fiscalizar e cobrar, porque o serviço dela não é bom, ela vende 5G, mas funciona 3, vende o 5, só funciona 4, você imagina se a gente fosse reclamar do serviço mal prestado pelas operadoras. Eu que sou, acabo tendo que usar três linhas no meu iPhone, eu uso a Vivo, uso a Claro, uso a TIM, por quê? Porque não funciona, num lugar funciona um, no outro não funciona, e a gente paga uma conta cara. Isso aqui, eu duvido se fosse o governo subsidiar alguma coisa, já estaria funcionando. Um projeto tão importante para proteger vidas, a gente está aqui, tem que fazer uma audiência pública para implorar ao sindicato, para o sindicato cobrar as empresas que não querem aplicar uma lei tão inteligente que vai salvar até a vida dos funcionários. Muitas das vezes tem funcionários da operadora. Então, essas operadoras, lamentavelmente, elas são muito boas para cobrar, e quando você não paga, ela te protesta na hora. Então, Célio Jordão, quero parabenizar por esse grande projeto, dizer que não só tem que mandar o SMS, não, que quase ninguém usa mais SMS, tem que mandar o WhatsApp dela. Ela pode mandar o WhatsApp autorizando, informando o WhatsApp, informando também os seus aplicativos. Quando a pessoa acessar o aplicativo, seja da Claro, da Vivo, da TIM, está ali, alerta de chuva, em cima da informação do órgão competente, que é a defesa civil, junto ao bombeiro. Então, um assunto tão simples para essas operadoras aplicarem, que já é aplicado em países de primeiro mundo, nos Estados Unidos, em outros países, e a gente discutindo aqui, implorando essas operadoras que prestam péssimo serviço ao cidadão usuário que precisa de uma telefonia boa e uma lei tão importante para proteger vidas. E nós temos que fazer outra audiência pública para prorrogar o prazo que eles querem. Eu duvido se o governo falar, nós vamos pagar por isso, e traria lá o técnico, na hora já criaria um aplicativo, criaria um tudo, mas como uma coisa que não vai ter lucro para eles, mas que só pensam em dinheiro, não pensam no cidadão, não pensam na vida, que é mais importante, e muitas das vezes pode ter um diretor que vai passar em uma área de risco, como acontece, e vai receber um alerta ali, vai salvar um CEO da empresa, da Claro, ou da Vivo, através do trabalho prestado pelo bombeiro e pela defesa civil. Lamentável, deputada Célia Jordão, a gente está aqui implorando deixar aqui o meu repúdio, não ao Leandro, mas ao acontecimento dessa audiência pública, não era para a gente estar aqui hoje discutindo esse assunto, esse assunto era para estar comemorando os benefícios dessa lei que só vem para beneficiar. Então, lamentável, doutor Leandro Vilela, peço mais empenho da Conex, Conex Brasil Digital, junto a essas operadoras, que presta um péssimo serviço, estarmos aqui implorando para anunciar para não morrer mais gente, como houve em Petrópolis, já houve em Angra, na Baixada, e que vai ser uma modelagem para o Brasil como o Coronel, como o Cacete falou, vai ser um modelo que nasce aqui, na Assembleia Legislativa, para levar para os outros estados do Brasil, que é salvar vida, vida está acima de tudo, por favor, fazemos esse apelo aí ao nosso doutor Leandro Vilela, para essas empresas terem mais sensibilidade, elas são muito boas para pagar caro em propaganda, para vender produto para o cidadão, que Deus abençoe, Célia Jordão, meus parabéns, me desculpa, eu vou ter outras reuniões, mas eu estou em nome da nossa comissão de defesa civil, eu quero outorgar aqui, que quem manda aqui é a Célia Jordão, nesta grande comissão, que Deus abençoe a todos, um bom dia para todos, obrigado, me dá licença. Obrigada, deputado Rosenberg, já havia comentado inicialmente que ele tinha um outro compromisso, não ia poder ficar para o encerramento. Não atendi nem o Washington para te atender. Ele brinca aqui, só para compartilhar com os participantes, como ele é o sobrenome Reis, ele diz que Angra é dos Reis e que Campos do Jordão é que é do Jordão, então, eu sempre brinco assim com ele, Rosenberg Reis me tomou até a cidade, mas um grande parceiro aqui de Assembleia, agradeço a sua gentileza, segue aí com o seu trabalho e deixo também aqui aberto a palavra para os demais participantes que estão virtualmente, que ainda não se inscreveram, mas também podem levantar a mão que a gente consegue visualizar aqui todos, senão eu vou fazer uma proposta aqui para o Leandro Villela para ver se a gente consegue avançar nessa questão, que eu tenho certeza que apesar de fato os comentários que o deputado Rosenberg Reis fez é procedente, a população como um todo ela arca com uma conta de telefonia bastante elevada e que muitas das vezes não tem o serviço adequado a seu favor. Então, o Jairo, Jairo que é o secretário de Defesa Civil de Angra do Geis com a palavra. Vou abrir seu microfone aqui, Jairo. ver se você já consegue falar. Ainda não, te ouço não, Jairo. Você não está com seu microfone fechado? Não, Jairo, dá uma olhadinha aí, por favor. está fechado. Está fechado. Está fechado. bom dia. Bom dia. Bom dia, já ouvimos você, Jairo. Estava com um problema aqui na tela. Bom dia a todos, parabéns, doutora, deputada Célia Jordão, pela iniciativa. Só para complementar o que representante do Defesa Civil falou, para nós essa ferramenta, mais uma ferramenta importantíssima para o nosso sistema de alerta e alarme, mesmo em função até de nossa cidade, nós temos mais de 40 mil pessoas residindo em área de risco. Então, nossa preocupação é grande, apesar de nós estarmos bem acima da média nacional, das pessoas cadastradas no SMS, ainda é uma preocupação muito grande em função da nossa cidade receber uma população flutuante muito grande na época das férias, de dezembro a março, onde aumenta o índice de chuva. Então, parabéns, doutora, pela iniciativa. É o Brasil crescendo para salvaguardar a vida das pessoas. Obrigada, Jair. Saudar aqui, dar boas-vindas aos representantes da Defesa Civil de Rio Bonito. Obrigada pela presença de vocês. Eu entendo que só conseguiram chegar agora por conta mesmo do trânsito. O mais importante é que vocês estão aqui e não sei se vocês tiveram oportunidade de fazer a leitura da lei, que é de minha autoria, que faz essa proposta de implantação do sistema de cell broadcast no estado do Rio de Janeiro, que é um sistema de alarme sonoro, como já funciona nos Estados Unidos, em outros países, em que todos têm acesso a esse alerta que é para a proteção da população e que ela funciona em um sistema de triangulação de antenas, foge dos fluxos de chamadas da telefonia celular, funciona mesmo em áreas de baixa cobertura de internet, para que a gente possa colocar, além do SMS e outros aplicativos, também mais esse sistema de proteção à população. E nós já tivemos aqui as explanações do representante das operadoras de telefonia celular, que é o senhor Leandro Villela, com uma proposta que também tem um outro prazo, porque o prazo da minha lei iria até dezembro de... vai até dezembro de 2022, mas a Anatel deu, concedeu às operadoras até 2023, para a implantação desse sistema. Como o Leandro Villela também aqui colocou nas suas explanações, que para o 4G, eles colocam, é isso, Leandro? Poderiam colocar até meados do ano de 2023 esse sistema em operacionalidade? Foi isso, Leandro? A expectativa que a gente tem é que a implementação do 4G ocorra antes desse período de dezembro, porque, enfim, a gente está focando em implementar primeiro no 4G, porque é onde tem a maior base de clientes. A gente imagina pelo cronograma inicialmente planejado, que isso vai acontecer no segundo semestre. Tem aí, é um pouco para cá, um pouco para lá em relação a em que mês do segundo semestre. Está acabando de fechar aí questões de cronograma, implementação, enfim, um pouco mais detalhado, mas certamente a expectativa é que antes de dezembro, ali, mais no segundo semestre, em meados do segundo semestre, a gente consiga para o 4G já ter a implementação do Cell Broadcast no 4G. Segundo semestre de 2023. E aí não tem uma previsão de que mês. Segundo semestre, pode ser agosto, setembro, outubro, novembro, até dezembro. É porque depende um pouco de como vai andar a implementação inicial do projeto, a questão dos testes, enfim, não é uma solução tão simples quanto parece, é uma solução muito diferente do que é usado no SMS, por exemplo. mas a gente tem a relevância, a importância, as pessoas estão trabalhando para cumprir o prazo e tentar antecipar o quanto possível. A gente tem que se pudesse implementar o quanto antes, preferencialmente para agora, seria ótimo, mas de fato é um processo natural de maturação, não dá para implementar no prazo que seria o desejável. Então, a gente está fazendo uma implementação naquilo que for possível, porque também não adianta implementar mal feito, porque acaba não resolvendo o problema e acaba tendo ali um atraso ainda maior. Então, a gente tem que fazer com as cautelas devidas, mas na brevidade possível é nisso que as pessoas estão trabalhando já com tudo aprovado, enfim, é uma questão de implementação agora e não há uma discussão mais de como, de o que fazer, de que forma, ou se vai ou não vai. A decisão de fazer e implementar, ela foi tomada, é um processo natural de qualquer projeto complexo e amplo como esse. Saudar aqui, não é, os representantes do município de Carmo, que também estão participando, agradecer a mensagem também do tenente coronel Escarani de Mangaratiba, que está representando aqui o prefeito Alain Bombeiro e que parabeniza aqui a iniciativa nossa, da LERJ. uma questão, Leandro, é por gentileza, é possível que vocês possam nos apresentar um cronograma dessa, da execução desses serviços, para que a gente possa, de fato, ter uma proposta legislativa, baseada nesse cronograma, factível, execuível por vocês, para não ficar também uma questão muito solta, porque a Anatel também, ela diz, até dezembro de 2023, aí chega perto de dezembro de 2023, as empresas veem, olha, não conseguimos, precisamos da dilação desse prazo, mais uma vez. Então, seria importante para as defesas civis, elas terem esse cronograma execuível, para que eles também possam se preparar no desenho desse polígono que são as áreas de risco, nesses novos estudos, baseado no cronograma e trabalhar paralelamente a proposta de vocês, porque não é um trabalho isolado nem das operadoras, nem tão pouco das defesas civis do nosso Estado. Então, para que eles também possam, dentro de um cronograma que vocês apresentem, para que eu possa, como autora dessa lei, também fazer uma nova proposta legislativa, sendo aqui, não é, cumprindo uma pactuação, não é, saída dessa, tirada dessa audiência pública, para que não seja uma decisão meramente das operadoras da Anatel ou da autora da lei que sou, mas de todos, de um consenso. É possível, Leandro, apresentar esse cronograma de execução dos serviços? Esse cronograma, você está falando, está sendo concluído junto com as engenharias das prestadoras, junto com a Pabertre, como que é a entidade responsável por coordenar a implementação da plataforma, assim como faz com a SMS de emergência, como fez com a portabilidade, enfim, com todos os outros sistemas que são usados por todas as prestadoras em telecomunicações. Esse cronograma está sendo fechado também com o fornecedor, então, enfim, tem aí a questão no ajuste fino das engenharias fechando os cronogramas, então, a expectativa, como eu comentei, é que a gente comece a implementar o 4G já seja implementado antes do prazo de dezembro, lá no segundo semestre, mas o detalhe, o detalhamento do cronograma, em que semana, se determinada atividade, vai levar 3 semanas ou 4 semanas e outra vai ter que exprimir um pouco mais e um pouco menos, é algo que está sendo fechado ainda entre as prestadoras, a ABR e o fornecedor da solução do seu podcast. Então, neste momento, a gente está ainda acabando de validar tecnicamente o cronograma enquanto cada fase a gente vai conseguir cumprir. E aí, só para esclarecer um ponto que foi comentado antes, aproveitando a oportunidade, a gente tem duas soluções diferentes que a gente está implementando. A discussão aqui dessa audiência pública é só sobre o Cell Broadcast e a gente está implementando e foi tudo o que a gente comentou até agora, mas eu fiz o meu comentário anterior na minha fala inicial foi trazer também que a gente também está trabalhando uma evolução do atual SMS como uma solução também complementar. A gente, obviamente, entende que a evolução natural é o Cell Broadcast, ele é mais completo, ele atende a um número maior de pessoas de forma mais imediata, de forma até mais passiva das pessoas, elas não precisam se cadastrar, mas também o SMS de emergência também tem essa evolução para que ele possa trazer mais utilidade para aqueles que já estão cadastrados no 4199. Então, dentro disso que você falou, as equipes de engenharia, elas estão trabalhando nesse cronograma, mas elas vão fechar esse estudo de cronograma. Tem algum prazo que vocês possam? Porque, senão, eu também não posso me movimentar para trabalhar justamente dentro daquilo que vocês vieram conversar comigo, do prazo hoje em vigor, que a lei impõe até final de 2022. para que a gente possa, se você disser, bom, a gente consegue concluir até meados de dezembro, até próximo do final de 2022, para que a gente não... Daqui a 15 dias, daqui a 10 dias, eu não sei como é que vocês estão trabalhando, para que a gente possa ter uma noção. Aqui tem uma pergunta que é do perante coronel Scarani, que ele diz o seguinte, esse sistema seria fornecido através do Estado para os municípios ou através da Defesa Civil Nacional? Seria uma redundância do sistema do IDAP atual? Eu acho que... Leandro, pode responder? Leandro? Pode responder ao Scarani? Não, então, passa o microfone. É diferente do IDAP, tá, Scarani? Não tem nada a ver com o IDAP. É, eu vou... Depois eu vou passar a palavra para o Leandro, que eu acho que ele... O Charak, ele vai ter mais propriedade para falar sobre isso, mas só falando um pouquinho sobre o IDAP, eu acredito que esse sistema, ele deva ser incorporado ao IDAP, porque o IDAP, todas essas ferramentas que eu citei aqui anteriormente, elas estão incorporadas ao IDAP, que é a Interface de Divulgação de Alertas Públicos. Então, sendo uma proposta do governo federal, que acho que a discussão, além daqui do nosso Estado, também está sendo discutida a nível nacional, esse sistema do Broadcast, ele deve ser incorporado ao IDAP, porque é a interface nacional de divulgação de alertas públicos da Defesa Civil Nacional voltadas para evitar e minimizar desastres. O Leandro pode confirmar, é isso mesmo, Leandro? Leandro, pode confirmar. A ideia é que a entrada seja semelhante ao que acontece com SMS de emergência, e aí, obviamente, o procedimento interno que a BR e emprestadoras vão fazer, obviamente, aí é onde tem a diferença em relação ao SMS. Mas a ideia é que a entrada seja exatamente como acontece hoje para o envio do SMS de emergência. nada muito diferente disso. É o que ele quer entender, se é uma redundância. É isso, Tenente Coronel? Escarani? Está nos ouvindo, Escarani? Eu acho que a imagem dele congelou. Eu posso estar comentando sobre isso também. Eu acredito que sim, porque uma ferramenta não exclui a outra. por mais que a gente tenha, vai aumentar praticamente mais de 90% da população vai receber esses alertas, mas o SMS vai continuar lá existente, o Telegram, que é uma outra ferramenta, as sirenes físicas de alerta que a gente tem instaladas, em parceria com o governo do Estado, que o governo do Estado instalou essas sirenes físicas, elas vão continuar existindo. Então, assim, esses equipamentos eles vão vindo e para enriquecer cada vez mais o sistema de alerta e alarme nacional. Obrigada, Leandro. Saudar também o Cláudio Magalhães, que passou aqui a mensagem, que é secretário da Defesa Civil do município de Paraty. Obrigada. Tenente Coronel Escarani? Nos ouve? Acho que a imagem dele continua congelada. Eu não sei se esclareceu. se ainda nos ouve. Puxa, caiu. Está aqui a internet. Obrigado. Obrigada, Aito. Está satisfeito com a resposta? Sim? Voltando aqui para o Leandro, para a gente poder já caminhar para o encerramento, Leandro Villela, da Conexis, nós podemos contar com esse encaminhamento desse cronograma para poder fazer aqui alguma proposta legislativa baseada nele? A gente está, obviamente, como eu comentei, fechando o cronograma, a gente até faz, enfim, como um comentário só adicional, a gente tem reuniões semanais de implementação do ServiceCast, inclusive está começando exatamente agora, às 11 horas, toda terça-feira. Eu acho que uma vez o cronograma concluído, pessoalmente, não vejo nenhum problema em encaminhar. Obviamente, tem discussões internas aqui com as prestadoras, mas eu entendo que a gente pode entrar em contato com o gabinete da Vossa Excelência e encaminhar tão logo a gente tem o cronograma fechado pelas prestadoras. Você não teria mais ou menos uma data desse encaminhamento? Porque, senão, a gente vai encerrar a audiência sem nenhuma proposta concreta, quer dizer, a gente abriu, esclareceu, as dificuldades, falou desse novo prazo, mas aqui todo mundo continua ansioso para ouvir alguma proposta mais concreta, no caso da Conexis, que está aí representando as operadoras de telefonia celular, senão fica o dito pelo não dito. Eu entendo a ansiedade da nossa parte, também tem, a gente tem o compromisso de sim, de fazer a implementação do sistema, já está sendo encaminhado, a gente vai implementar com certeza até o final de 2023, isso é um compromisso que as prestadoras assumiram junto com a agência, enfim, a despeito do despacho da agência, é um compromisso que a gente assumiu, tanto que a gente não fez nenhum movimento, enfim, discussão contra o despacho, alguma coisa semelhante, então a gente tem o compromisso sim de terminar a implementação do Cell Broadcast até o final do ano que vem. O detalhamento disso a gente, o quanto a gente consegue antecipar, eventualmente, o 4G a gente vai conseguir alguma coisa, alguns meses de antecipação, é o que está previsto no cronograma, mas neste momento a gente não tem um cronograma fechado de até a semana que vem a gente termina tal fato, até tal quanto, e esse cronograma semanal de o que a gente entrega em que semana sobre a evolução. Tem trechos importantes, tem pedaços de desenvolvimento que são importantes, levam ali 4, 5 meses, tem o processo de implementação que leva mais uns 2, 3 meses, então esses ajustes finos estão sendo realizados nessa discussão entre as engenharias das prestadoras, entre o fornecedor da solução do Cell Broadcast, entre a BR, então é esse estágio que estamos agora, então eu acho que tão logo a gente tem algum cronograma estabelecido e definido, fechado, aprovado por todos os envolvidos, não só pelos prestadores, mas pela BR, pelo fornecedor, a gente imagina que não teríamos dificuldade em compartilhar, o ponto é que eu não sei exatamente quando esses documentos serão, esse cronograma estará totalmente fechado, o meu compromisso que eu posso assumir aqui é voltar internamente, tentar ter um posicionamento de quando esse cronograma estará fechado, e aí via o pessoal da Conex, a gente entraria em contato com o gabinete do Instituto da Excelência e informaria a prazo ou mesmo disponibilizaria o cronograma tão logo fosse possível fazê-lo. Obrigada. Coronel, mas de novo, eu reitero aqui, desculpa, sim, pois não. É só para reiterar que as prestadoras entendem a relevância, querem fazer, vão fazer, estamos projetando, e assim, a gente entende que não há, da nossa parte, não tem a preocupação em atrasar a entrega do prazo final do que a Anatel estabeleceu lá no final de dezembro de 2023. Seu Leandro, a gente compreende perfeitamente as dificuldades. O senhor é brasileiro como todos nós e a gente sabe, está cansado, de ter todas essas empresas que são internacionais atuando aqui dentro do nosso país e não prestando o serviço satisfatório e a gente paga muito bem por isso. A gente recentemente esteve aqui mais no começo do ano, também a audiência pública com representante da Enel, que é outra briga dentro desse estado do Rio de Janeiro pela qualidade da prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica para a população. Eu mesma tenho um projeto de lei que prevê uma multa compensatória pela má prestação dos serviços dessas empresas concessionárias e a gente sempre acostuma, como bom brasileiro que é, compreender a dificuldade e a gente está sempre na espera de boas prestações de serviços. Então, a gente sabe do movimento das operadoras, vocês vão entrar em juízo, se esse coronograma também não chegar, aqui, o meu compromisso é também brigar em juízo, porque a intenção da lei é a proteção da população e eu não vou abrir mão disso, assim como também os demais parlamentares. já tenho aqui o compromisso do deputado Rosenberg Reis, que também é presidente da Comissão de Defesa Civil e que entendeu a importância desse projeto. A gente agradece com toda certeza a sua participação. Eu lamento que a TIM e a Vivo que me procuraram no meu gabinete não puderam falar, são empresas grandes, são empresas importantes, elas são, elas detêm uma alta tecnologia, não só no Brasil como fora dela, a TIM é uma potência, por exemplo, tive com o CEO da TIM recentemente num jantar no consulado da Itália e a gente vê que no Brasil tudo é tão difícil para acontecer. Então, assim, eu saio muito chateada dessa audiência pública porque a gente vem, escuta e não tem uma solução. Então, aqui, passo a palavra para o coronel Albu Cassis, que também quer fazer algumas considerações. Excelência, primeiro ratificar que o nosso companheiro Leandro da Defesa Municipal de Angra frisou que é importante essa redundância, precisamos continuar com o SMS do IDAP e, obviamente, melhorar os nossos processos e, tendo a certeza que nós vamos ter a sensibilidade para que nós possamos, nosso compromisso é trabalhar em prol da nossa sociedade e, a cada vida salva, nós podemos ter o resultado do nosso trabalho e sei que vamos contar com a sensibilidade das operadoras e, mais uma vez, aqui, enaltecer e agradecer a senhora pela autoria dessa lei, junto com o deputado André Ciliano, porque nós, agentes do sistema de defesa civil, nós trabalhamos arduamente, obviamente, em todo um processo de articulação entre a União, o Estado e os municípios, mas essa benfeitoria dessa Casa de Leis por autoria da senhora é um passo muito importante na melhoria dos nossos trabalhos e tenho certeza que, tão logo seja implementada e aplicada, mais uma vez, ratificando com a sensibilidade das operadoras para que possam entregar no menor prazo possível esse serviço, nós estaremos, obviamente, melhorando a qualidade do nosso trabalho, do nosso serviço e salvando muitas vidas. Então, agradecer à senhora e dizer que vamos estar trabalhando incansavelmente na proteção da nossa sociedade. Obrigada, coronel Abucassiz, que hoje, aqui, nessa manhã, representa o nosso coronel Leandro Monteiro. Eu queria, antes de finalizar, perguntar se mais alguém quer fazer uso da palavra para que a gente possa, então, encerrar, agradecer aqui os municípios da região serrana, Cordeiro, Paraty, Mangaraty, Barrio Bonito, Angra dos Reis, Carmo, e muitos outros que estão aqui, que não identificaram no chat, mas nós temos aqui mais de 20 municípios participando dessa audiência pública, tanto presencialmente quanto virtualmente. Agradecer ao Leandro Villela, da Conexis, que se colocou à disposição para conversar com os membros da Defesa Civil nessa manhã e encerrar, mas aguardando com toda certeza a possibilidade da entrega desse cronograma, mas dizer, Leandro, que não saio satisfeita daqui, tenho certeza que os representantes das Defesas Civis também vão sair daqui frustrados com o que nos foi trazido aqui por vossa senhoria, mas na certeza de que nós não queremos caminhar para um embate judicial, nós queremos caminhar para uma solução, porque nós aqui estamos trabalhando, avisando o benefício da nossa população e isso com toda certeza, como já foi dito aqui, isso vai ser uma avalanche no Brasil, o estado do Rio de Janeiro saiu na frente, mas as operadoras vão ter que correr, porque os estados brasileiros também vão querer, todos eles, implementar o mesmo sistema. Então, eu vou encerrar aqui a nossa audiência pública, agradecendo a todos e a todas, agradecendo as equipes da TV Alerj que nos acompanharam, as assessorias de gabinete, que também tornaram possível essa reunião dessa manhã, agradecer e mandar um abraço a todos os prefeitos que mandaram seus representantes, e não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu encerro a audiência pública dessa manhã. Muito obrigado a todos e a todas. Legenda Adriana Zanotto